Ele é o Deus forte Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada Fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Serviu o verdadeiro Deus, os leões jejuaram E nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada O mar à sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, florificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada É o Deus poderoso, o grande Deus de alfada Aqui tem fogo, é fogo sangue Na unção do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério sangue É tapete de fogo, é mistério sangue É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Não sou do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério sangue É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento, no movimento sinto No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, aqui tem fogo Aqui tem fogo, é fogo sangue Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo sangue Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério sangue É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério sangue É fogo puro, deixa o fogo pegar Ouça Samuvel Ouça Samuvel Vem via Em uma missão Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande gay Naquele lugar O profeta Samuvel Como aceite um girar Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saúde obedeceu O novo bem assumirá Vai à casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando Está passando Está passando Está passando Ele abre O menor Octave não está Está no campo Apacitando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça Samuvel Porque vou te enviar Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande gay Naquele lugar O profeta Samuvel Como aceite um girar Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saúde obedeceu O novo bem assumirá Vai à casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando Tabinatabi Está passando Samar Está passando Eliabe O menor Octave não está Está no campo Apacitando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar O menor O menor irlas Amor Entra Obrigado.